Em 5 de outubro, um terremoto no deserto iraniano desencadeou uma série de especulações de que o Irã havia testado uma poderosa bomba nuclear. Embora não tenha havido nenhuma palavra oficial dos iranianos sobre a conversa, os especialistas acreditam que o Irã está mais perto do que nunca de adquirir uma arma nuclear bem em meio a tensões com Israel. E especialistas afirmam que este é o momento em que o Irã está fazendo de tudo para obter tal armamento, porque vai precisar muito destas armas nucleares contra Israel. Os avanços nucleares iranianos há bastante tempo despertam preocupações entre as potências globais, especialmente os Estados Unidos e seu aliado no Oriente Médio, Israel. O Irã é um país propenso a terremotos. No entanto, um terremoto no dia 5 de outubro começou uma série de especulações sobre se o Irã tinha conduzido um teste com bomba nuclear. O momento da atividade sísmica e o local fizeram as pessoas de todo o mundo associá-la ao programa nuclear iraniano e perguntar se o país estava perto de obter sua própria arma nuclear. Mas testar capacidades nucleares não quer dizer que um país esteja há alguns dias de adquirir uma arma nuclear que possa ser usada. E no território iraniano, um terremoto, medindo 4,4 na escala Richter, foi registrado no condado de Aradhan, na província de Semnan, aproximadamente 10h45 da manhã, informou as agências de notícias. O terremoto atingiu uma incrível profundidade de aproximadamente 12 quilômetros, disse o Instituto de Geofísica da Universidade de Tehera. Então, depois disso, as pessoas em todo o mundo têm insinuado que o terremoto foi resultado de um teste nuclear iraniano. E embora não haja uma confirmação ou até mesmo uma negação oficial por parte dos iranianos, alguns identificadores também compartilharam gráficos que mostram como a atividade sísmica corresponde a um tremor associado a testes nucleares. Mas nenhum especialista até agora confirmou nada disso. E como o mundo sabe, em 1º de outubro, o Irã disparou cerca de 180 mísseis balísticos contra Israel, que foi seu maior ataque direto à nação israelense. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, jurou vingança e o mundo está em suspense desde então. Entretanto, uma pergunta que o mundo está fazendo é o Irã está perto de obter uma arma nuclear? O Irã pode produzir armas nucleares muito mais rapidamente do que o esperado? E não há dúvidas de que o programa nuclear do Irã está em estágios extremamente avançados. Em uma entrevista ao jornal diário nacional britânico The Guardian, o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak disse que um ataque às instalações nucleares iranianas pode não ser um grande revés, já que seu programa está muito avançado. O acidente acusa há várias décadas os iranianos de ter um programa nuclear militar extremamente bem disfarçado de projetos nucleares civis. Em meados de 2010, o malware chamado Stuxnet foi detectado na maior instalação nuclear do Irã, chamada Natanz. Foi relatado que os norte-americanos e israelenses usaram malware para desativar centrífugas, atrasando o programa nuclear do governo iraniano em aproximadamente cinco anos. Em 2015, o Irã aceitou todas as restrições ao enriquecimento de urânio, que é crucial para armamentos nucleares, em vez de aliviar as sanções contra ele. E esse pacto durou três anos. E depois de levantar informações, foi relatado que o Irã está mais perto do que nunca de atingir o grau de enriquecimento de urânio, que é de 90%, necessário para fabricar uma bomba nuclear, disse o relatório da Heritage Foundation, com sede em Washington. Citando um funcionário da Agência Internacional de Energia Atômica, agora em outubro de 2024. Em uma reportagem de 2 de outubro de 2024, o The New York Times disse que não era questão de semanas, mas poderia levar meses ou até um ano para o Irã fabricar uma arma nuclear, dizendo que é preciso de metalurgia e engenharia avançadas para fabricar uma arma nuclear. E um sistema de disparo eletrônico seria necessário para fazer explosivos, que podem comprimir um núcleo nuclear e iniciar uma reação em cadeia que emite energia nuclear. A ogiva, então, deve ser testada repetidamente, para garantir que pode suportar níveis extremamente altos de calor. Depois, seriam necessários vários testes explosivos para garantir que a ogiva detonasse no momento esperado. Vários especialistas dizem que o Irã pode estar a meses de distância de uma arma nuclear. E isso também é o mais perto que o país já esteve. Essa também pode ser a razão pela qual Israel está sendo lento com seu contra-ataque. Apesar de uma enorme série de provocações do Irã, Israel é uma potência nuclear não declarada. E o Irã, colocando as mãos em armas nucleares próprias, colocaria o Oriente Médio em um barril de pólvora nuclear, dada a crise que todos nós estamos vendo na região.